Música Campeão Música Para dentro do garrafão Passa o bala volta de novo aí para a equipe do Paulistano Olha o erro, bobeira, controlou, foi para mais dois pontos Usando a tabela, dois pontos a mais Jefferson Para a equipe do Vila Velha Aí o Vila Velha está tendo dificuldade de achar o espaço aqui pelo lado direito Conseguiu fazer o passe ali para a infiltração do Matheus Lá do outro lado vem o arremesso Ele prende o lance, trabalha No garrafão, tentou o arremesso Corregou com a bola ali o Araújo Passe veio picado Tenta de novo o Matheus Jogou na zona morta O arremesso é para três, bate no ar ou não cai? Na hora do chute a arbitragem já tinha pitada apontando a falta Pedro do Paulistano Você vê aí o Pedro conversando com a arbitragem Ele está explicando aí o motivo da falta Vai cobrar dois arremessos Portanto aí o Jefferson Amanhã tem campeonato italiano para você curtir aqui na tela do Sport TV Atalanta e Roma 11 da manhã ao vivo para você aqui na tela do Canal Campeão As 19h15 Portanto 19h15 o horário de Brasília Santo André enfrenta a equipe de Americana E a Americana tem víctima no campeonato, né? É, a equipe a ser batida, né? Vamos ver se a equipe de Santo André que foi a equipe que conquistou Santo André enfrentando a Americana Americana Jogando invicta no campeonato A infiltração mais dois pontinhos para a equipe do Vila Velha Olha só, ele fazendo o passe atrás Tentou colocar ali com... Na infiltração O Eric não deu certo no contra-ataque Vem de novo a equipe do Vila Velha na bandeja Mais dois pontos De frente a bola vai rodando de um lado para o outro Jefferson segura um pouco Resolveu infiltrar, fez o giro Encontrou na zona morta o arremesso No turno o Flamengo deu com muita facilidade no Rio de Janeiro Jogou por 103 a 41 Está em terceiro lugar Enfrenta o Lanterna da competição Mas uma equipe que com certeza vai fazer tudo para derrotar o Flamengo Olha aí, 5 a 0 O que girou o Camerites Também o Caio Torres abriu espaço para a entrada do Hélio Colocou velocidade o Vila Velha Mais dois pontos Dez Vila Velha, oito Flamengo 12 segundos para o término deste segundo quarto Posse de bola para o Vila Velha Aí o Jefferson Trabalhou bem, com velocidade o Jefferson Foi, foi bem, foi bem Falta do Reis, o americano Reis É a primeira falta dele no jogo O Flamengo chega agora Sua quarta falta coletiva Nesse segundo quarto partido Vai entrar o Átila Camiseta número 50 na equipe do Flamengo É o momento da falta do Reis Que fez assistência para o Darno mais atrás Colocou lá dentro Mais dois pontos para o Flamengo O Caio faz muito bem essa bola, viu Júlio? Ele tem uma noção muito boa dessa bola por trás Dá efeito na bola Belo trabalho do Caio Jefferson para o Manuel Usou o gancho Bonito gancho do Manuel Trabalhando dentro do garrafão Matheus Dalla Jefferson Assistência na Pro Darno Fez o giro por baixo Usou a tabela Pro Duda da linha de 3 A bola deu ar e não caiu Camerix na disputa do rebote Marcão deixando com Jefferson Saiu Vila Velha Chegando perto de conquistar mais uma vitória O Flamengo Realmente é muito importante Ele foi Trabalho preciso Passou por quase todo o ataque Da equipe do Grêmio Para poder fazer a finalidade Teve chance de finalizar Não finalizou Tocou aberto Como está fazendo depois Todos os jogadores de Mojim participaram Perfeito E agora perfeito também A mão do Jefferson Faz mais 3 pontos Do Jacareí Vai trabalhando com o Cássio Abriu mais lá Com o Jefferson Jefferson tenta fazer a penetração E levou um toco Faltoso Foi puxado ali Segundo o Abrizo E a falta Para o Jacareí A falta foi do Eric E agora a Mojim Está abusando nas faltas É Já com 5 faltas Contra apenas Uma coletiva Do Jacareí O Jefferson bateu Guardou Mais um ponto Vai para o segundo lance Bola viva Jefferson A bola subiu Não Deu o Xabu Caiu na cestinha Jogar de corpo Em cima do defensor Do Jacareí Ele foi De 4 4 rodas Para o chão Dizia meu pai Recebi na paz Do sexto A competência Do atleta Que faz a diferença É essa E o Jacareí E o placar Foi este Aí você Está lá Concorrendo A um brinde Oferecido Para o Anelo Jóias A bola já está Aí Abusou Aí abusou Abusou O Jefferson Foi Guardou E o Jefferson Não perdoa Mata Ele é É a grande figura Do time do Jacareí Sem dúvida É a grande figura É a grande figura